O Gatuma Inicom se destaca por ser um felino grande, robusto e de carácter dócil. Devido às particularidades dele, características, cuidados e personalidade, é fundamental que você se informe previamente ao decidir adotar um. Conhecido como o Gigante Gentil, este felino é uma das raças de gatos gigantes mais populares. Nesse vídeo do Pet Feliz você vai saber tudo sobre a raça de Gatuma Inicom, então marque sua presença com aquele like felino. E se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Não são apenas os cachorros que podem chegar em tamanhos extremos, como o famoso Terra Nova. Os gatos também tem uma versão gigante e doméstica, o Minecon, que pode ultrapassar um metro de comprimento e é um exemplo disso. Esta raça de gato começou a ganhar visibilidade no Brasil nas últimas duas décadas, e foi carinhosamente apelidada de o Gigante Gentil, por ser muito dócil. Mas não é apenas seu tamanho grande que chama a atenção. Os Minecon gostam muito de água, principalmente de brincadeiras aquáticas, diferente da maioria dos felinos. Seu pelo é longo e denso, e seu rosto é expressivo com orelhas longas e pontudas chama a atenção. Eles também são silenciosos, quase não meão. Em geral, gatos são conhecidos por serem independentes e hariscos. Esta raça é um pouco diferente, apegados aos seus donos, gentes e companheiros. Apesar de não gostarem muito de colo por causa de seu tamanho, esses felinos estão sempre por perto de seus humanos, e costumam demonstrar afeto, além de conviverem bem com crianças. Gatos aprendem truques como cachorros? O Minecon, sim! Considerada uma das raças mais inteligentes do mundo felino, este gato é capaz de aprender truques. Eles também se adaptam facilmente a ambientes novos, pegam comidas com as patas, e abrem portas. Esta raça é muito obediente, aprende e respeita as restrições impostas com facilidade. Curiosidades do Minecon Em geral, gatos são conhecidos por serem independentes e hariscos. Esta raça é um pouco diferente, apegados aos seus donos, gentes e companheiros. Apesar de não gostarem muito de colo por causa de seu tamanho, esses felinos estão sempre por perto de seus humanos, e costumam demonstrar afeto, além de conviverem bem com crianças. Por ser grande e peludo, este gato precisa ser escovado mais de uma vez diariamente, para evitar o acúmulo de nós e bolas de pelo. Assim como qualquer outro gato doméstico, a incidência de problemas renais é comum, por isso é importante se certificar de que a alimentação do pet é adequada e se ele está bebendo água. Você deve visitar o seu médico veterinário cada 6 ou 12 meses para realizar um exame geral e detectar possíveis problemas de saúde. Para além disso, o profissional vai te orientar para você seguir adequadamente o calendário de vacinação do gato, assim como a desparasitação interna e externa que você deve realizar de forma regular. A medicina preventiva é fundamental para assegurar a boa saúde do seu felino. Para além disso, você não pode se esquecer de estar atento ao comportamento do seu felino, a aparência e frequência com que urina e defeca, assim como a possíveis bolas de pelo, que podem ser devidamente prevenidas. São ótimos caçadores, semelhantes aos gatos selvagens. A seleção natural fez com que a raça fosse sendo aprimorada para passar os rigorosos invernos da nova Inglaterra. Por isso seu tamanho exagerado, suas patas largas, que ajudam a caminhar na neve, e pelos longos e densos. Já o preço deste bichano é um pouco alto. Como qualquer animal de raça, é preciso encontrar um criador autorizado, e muitas vezes o preço desse gato varia de R$ 3.500 a R$ 6.800. Outras qualidades desse bicho de estimação são, muita energia e facilidade para lidar com outros animais. E, assim como cachorros, você pode passear com seu colo na rua. São considerados como cachorros do mundo dos gatos. Inclusive, o primeiro gato a vencer o America's Cat Show, concurso de beleza para gatos, em 1895, em Nova York, foi um minecone. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.